Nada mais desagradável que você tentar ligar seu veículo pela manhã e descobrir que a bateria está descarregada. Para evitar esses momentos, a Linus, empresa que vem se destacando no cenário nacional por produzir máquinas, ferramentas e acessórios para diversos serviços, possui em sua linha de produtos os carregadores de bateria, que foram projetados para veículos de passeio, utilitários agrícolas, barcos, entre outros. Os carregadores de bateria Linus, modelos LCB10, LCB25 e LCB530, oferecem excelente estabilidade de carga, seja em carga lenta ou rápida, proteção contra sobrecarga e proteção contra aquecimento, carregando baterias de 12 e 24 volts. No modelo LCB530, vem com auxiliar de partida integrado, onde instantaneamente você pode dar partida em seu veículo sem precisar deixá-lo carregando por horas a fio. Adquira agora os carregadores de bateria Linus e leve para sua casa um produto inovador, com qualidade e excelente custo-benefício. Linus, sua melhor escolha. Linus e microf Kum Paix.